Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Bande Imóveis. Você aí que quer comprar um imóvel ou alugar, aqui é o lugar certo. Tenho muitas opções para você e sua família. Então se prepara, Bande Imóveis já está no ar! E para começar muito bem o Bande Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade eu tenho para você. Em uma ótima localização e é claro, com o melhor preço. Olha só! A imobiliária Casa da Locação tem um ótimo apartamento para locação. Localizado no edifício Pinheiro de Gaia, em uma das melhores localizações de Maringá, na Zona 7, de frente ao estádio Willi Davis, ao lado do Mercadão Municipal, pertinho de escolas, padarias, supermercados e de fácil acesso ao centro da cidade. O apartamento conta com uma suíte com sacada e dois quartos. Cozinha planejada, integrada com a sala de jantar, sala de TV e sacada com churrasqueira, além de vaga de garagem, acabamento de qualidade e com porcelanato. O edifício conta ainda com uma ótima área de lazer, com piscina, sauna, salão de festas, academia e sala de jogos. O valor da locação é especial. O meu recadinho agora, aqui no Bande Móveis, é para você que quer abrir um negócio. Olha só! A imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação, aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção, com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade! A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. Agora eu tenho um recadinho especial aqui no Bande Móveis para você. Olha só! Você está com vazamento na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu prédio? O localizador resolve tudo para você! Nós contamos com equipamentos hoje de ponta, nós temos um maquinário importado dos Estados Unidos e nossas localizações são exatas. Então, se você que está com problema de vazamento, nós fazemos a localização exata sem quebrar, sem nenhum transtorno para o nosso cliente. Então, você com infiltração, vazamento, consumo de água alterado, chame o localizador que nós vamos estar dispostos a atender vocês. Tem muitos pepinos aí, muitos problemas graves de vazamento que hoje as pessoas não têm solução. E hoje a localizador traz uma solução aí no mercado inovadora. Nós somos a primeira empresa especializada só em vazamento no Brasil. Leandro, o telefone de contato? O nosso WhatsApp é o 44, Maringá, é o 997-7412-89. E o fixo é o 3031-5544. Tá friozinho, né? Mas você pode vir para Porto Rico e curtir igual. Eu tenho uma sugestão para você. Mirante do Rio Paraná. Um grande empreendimento da loteadora CSJ. E eu vou mostrar tudo para vocês. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, as margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Venha curtir os melhores momentos da vida aqui. Informações 3024-0283 ou 99910-1283. E o Bande Móveis está agora em uma localização privilegiada. Bom, eu estou aqui na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho. E daqui eu vou apresentar um grande empreendimento. O Jardim Gambini. Localizado entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália. Próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. O lugar perfeito para você investir ou morar com a sua família. As condições de pagamento são melhores ainda. Você pode pagar à vista ou se preferir em até 360 meses. Através de financiamento imobiliário. Com a linha de crédito mais barata do mercado. Hoje, para a pessoa física. Se você desejar também, pode financiar a compra do terreno e a construção do imóvel do seu jeito. Juntos. Tudo isso através da Aval Financiamentos. Empresa especialista em crédito imobiliário. A Aval Financiamentos conta com especialistas completos. Com experiência. E focados em cuidar de toda a burocracia para você. Então, venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 99972-2444. Anuncie seu imóvel aqui no Bande Imóveis. Faça como os nossos clientes. Anuncie que você terá sucesso na sua venda. É só ligar e conversar com a nossa produção. É o 99989-0055. Ou o 99114-6001. Bom, gente. Agora eu vou mostrar para vocês um ótimo empreendimento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olha lá. Venha morar em uma localização privilegiada de Maringá. Na Zona 5. À venda, essa ótima casa. Com quatro suítes. Sendo uma master e com closet. Sala 3 ambientes. Escritório. Espaço gourmet com churrasqueira. E ainda, quatro vagas de garagem cobertas e duas descobertas. Área do terreno de 520 metros quadrados. E área construída de 476 metros quadrados. O valor é claro que é especial. Não perca tempo. E agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. E venha conhecer. 3224-5632. Ou 9-9101-0944. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Hoje estou aqui ao lado desse edifício. Que é o Aqualina Residence. E no programa de hoje, nós vamos dar um giro por todos os empreendimentos da Constituição Futuro. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a evolução de todos esses empreendimentos lindíssimos. Vocês sabem, né? A Constituição Futuro tem os projetos mais disruptivos, mais charmosos. Que tem aquele desejo, né? Quando você vê a arquitetura, né? Então, todo mundo tem muita curiosidade. Para saber se essa imagem que vocês estão vendo, ela vai se concretizar em metros quadrados. Lá na obra. E realmente os edifícios têm ficado muito, muito bonitos mesmo. E muita gente de fora, de Maringá, vem perguntar aqui na Pedro, né? De onde vem toda essa inspiração? E a inspiração vem em vocês, clientes, que nos procuram e pedem coisas realmente diferentes. E no final, pessoal, as pessoas valorizam muito esse tipo de produto. Então, vale a pena você ter interesse em participar de um desses empreendimentos onde tem uma arquitetura diferente. Na hora que você for parar na frente do seu edifício, vai tirar foto. Procura a gente, procura Pedro Granado. Ó, espero que vocês gostem desse tour super legal sobre os nossos empreendimentos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apartamento para locação Localizado no terceiro andar do edifício Cristo Redentor Na área central de Maringá Pertinho do fórum e prefeitura Na rua Arthur Thomas Área total de 79 metros quadrados Possui uma suíte e um quarto Cozinha planejada integrada com a sala de TV Sacada com churrasqueira E duas vagas de garagem O edifício conta com churrasqueira Salão de festas e academia O valor da locação é de R$ 1.800 Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri E venha conhecer 3224-5632 Ou 9-9101-0906 Ah, gente, o Ban de Imóveis de hoje fica por aqui Mas eu quero agradecer demais a sua companhia E te espero no próximo Ban de Imóveis Aqui mesmo na Ban de Maringá Tchau